Olha, eu falei que a gente ia mostrar alguma coisa aí, não se assuste você que tá em casa, porque a imagem que você vai ver aqui talvez seja um pouco impactante, né? Eu falei que o nosso diretor não foi trabalhar hoje, deve estar de ressaca, de aniversário, o Wilson Davidson, o Deivinho, é essa figura aqui, ó, rapaz. Ó, cortou os cabelos de tanto que eu incomodei, rapaz. Pelo menos agora tem uma aparência aí, que antes aquele cabelo meio jogadão, eu achava que não lavava aquele cabelo, né? Mas enfim, feliz aniversário, feliz aniversário, Wilson, e a gente, claro, fica, comemora, né? Somos felizes aí por fazer parte da mesma equipe também. Mas agora vamos de informação, mas antes de chamar notícia, eu tenho um recado pra você. Meu amigo, agora eu vou chamar a Aline, Aline da Ótica Megavisão. Ô Aline, fala pra gente, essa promoção, compre um, leve três, é isso mesmo? É isso mesmo, compre um óculos completo e ganhe mais duas armação. A hora de trocar o seu óculos é agora. Toda a nossa equipe está qualificada, esperando você. Procure a loja mais próxima. Hoje estamos na Quentino Bocaiúva. Temos lojas em Três Lagoas, Porto Meira, Vila C, duas na Avenida Brasil, e essa que estamos aqui hoje. Venha conferir! Muito bem, Aline, obrigado, valeu pela sua participação. Compre um, leve três, Ótica Megavisão, qualidade e preço justo de verdade. Abraço pra Aline, pro José e toda a equipe grandiosa da Megavisão. E a gente vai seguindo agora seis e sete. Seis e sete neste momento, as nossas equipes estão onde o fato acontece. E nesta quinta-feira, uma mega operação foi realizada pela Polícia Federal. Ao todo, quase cem ordens judiciais, com mandados de prisão e de busca e apreensão. O alvo é um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas e também de armas. Vinícius Machado tem todos os detalhes. Ao todo, 175 policiais federais foram às ruas nas primeiras horas da manhã. Polícia Federal! Polícia Federal! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Polícia Federal! Polícia Federal! Desce! Desce! Foram cumpridos 92 mandados em 10 cidades, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. O objetivo era desarticular uma organização criminosa. Em Foz do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Paraguai, dos 11 mandados de prisão, nove foram cumpridos. Durante quase um ano e meio de investigação, a Polícia Federal descobriu como agir a quadrilha. Era daquela maneira clássica que é da região aqui, droga e arma vindo do Paraguai. Existia o líder da organização criminosa, que ele atuava tanto como transportador da droga, como também traficante, que fazia esse traslado da droga até os municípios, em várias regiões do país. Os fuzis que a gente aprendeu, eles são feitos numa plataforma que a gente chama, é a plataforma R15, mas de uma maneira, é 80%. Que a legislação americana, ela prevê que se você vender as peças da arma até 80%, do total dela, você não precisa numerar as peças, o que acaba dificultando o rastreamento. Eles usavam desse artifício, eles mandavam parte das peças para o Paraguai, e chegava no Paraguai, a peça era usinada e montada com outras peças que também eram importadas. Essa investigação começou em maio do ano passado, depois que a polícia fez uma grande apreensão de drogas em um ônibus de transporte de turismo, estava na cidade de Ponta Grossa. Além disso, também foram apreendidos dois fuzis. De acordo com a Polícia Federal, ao longo das investigações, eles descobriram que o dono dessa empresa de transporte de turismo também seria o chefe da organização criminosa. Ele foi um dos presos durante a operação. O DENARC de Cascavel, ele começou a investigar esse grupo, também a partir dessa apreensão que ocorreu em Irati, ali na região de Ponta Grossa. E a partir de então, nós começamos a monitorar esse criminoso, e verificamos que ali, de fato, tinha uma empresa de turismo que utilizava como fachada e usava ônibus de turismo para o transporte de drogas. Na ação de hoje, os policiais apreenderam dinheiro, armas e munições, e também carros, motos, um caminhão e até dois ônibus de turismo. Além disso, foram bloqueados os bens que teriam sido adquiridos pelos criminosos com o dinheiro do tráfico. Tráfico de drogas, lavagem de capitais, tráfico internacional, tráfico internacional de armas, falsidade de lógica, tem os crimes contra o sistema financeiro também do doleiro. Pegou, de fato, Polícia Federal, DENARC em ação, e a casa caiu para essas pessoas, todo mundo aí, de fato, bastante preocupados, porque e agora? Como que vai ser daí por diante, né? Nossa equipe acordou cedinho, rapaz. Soube que o café da manhã do Júnior e do Vinícius foi às quatro e meia da manhã, piazada, trabalhando pra caramba, e você viu que tem algumas imagens que você acompanhou, são exclusivas da TV Tarobá, algumas delas, né? Outras imagens aí, as demais emissoras também tem, mas a nossa equipe muito competente, acompanhando tudo de perto, e a gente tem que ressaltar esse belíssimo trabalho dos nossos meninos aqui, do Brasil Urgente, o Júnior e o Vinícius. E olha só, mas deixa eu dar sequência aqui, ó, porque eles se ajudaram tanto, mas se ajudaram tanto que acabaram se atrapalhando, inclusive. Você gostou da matéria, da reportagem, das imagens? Você não sabe o que acontece nos bastidores, por trás, no momento da produção dessas imagens. Rapaz, faz o seguinte, dá uma olhadinha nas imagens que nós separamos aí, pra você ver o que aconteceu durante a produção dessa reportagem. Ó, já tá preparando aí, ó, prepara porque eu acho que eles tropeçaram aí, ó, e acabou, atropessou aí na nossa equipe de produção, mas o Júnior e o Vinícius, rapaz, o negócio foi bonito de ver, né? Quem tava assistindo, disse que até os policiais pararam pra dar uma risada junto com eles lá, mas depois seguiram na correria também, né? Tem esse material aí, senão eu mostro daqui a pouco, não tem problema não. A gente pode mostrar daqui a pouquinho o que aconteceu. Tá na mão, então, põe aí o Júnior e o Vinícius pra você ver a nossa dupla dinâmica em ação. Os dez presos, nove homens e uma mulher, foram levados até o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para a realização do exame de corpo de delito. Seis viaturas da Polícia Federal foram utilizadas na ação. Todos os presos fazem parte da Operação Expresso 80, deflagrada pela Polícia Federal em parceria também com a divisão de narcóticos da Polícia Civil do Estado do Paraná. A operação visou desmantelar uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas. A operação ocorreu simultaneamente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As investigações iniciaram em 4 de maio de 2020, quando foi apreendido na cidade de Ponta Grossa um ônibus com quase duas toneladas de maconha e dois fuzis calibre 5.56. Você viu então a sequência do que aconteceu por ali, porque depois que essas pessoas foram detidas, foram levadas até o IML para a realização desses exames. E é claro, nossa equipe continuou acompanhando de perto, trazendo essas imagens para você que acompanha o nosso programa. Agora sim, a gente vai mostrar o que aconteceu. Rapaz, imagina, os dois com sono, acordando 4 da manhã, chega lá, tirando a ramela do zóio, correndo atrás de viatura, preparando a reportagem, porque é assunto nacional hoje, inclusive. Imagina, 5 estados envolvidos nessa situação que partiu a partir de Foz do Iguaçu. Você vai ver o que o Júnior e o que o Vinícius acabaram fazendo, né? Ó, tá preparado agora? Então presta atenção na confusão que deu ali, assim, enroscaram tudo. Põe na tela. Ih, rapaz, se enroscaram, se bateram, mas a gente não deixa de tirar uma ondinha também, né? Tá certo. Mas o nosso muito obrigado, a nossa equipe competentíssima, trazendo as informações para você. E por falar em equipe, agora a gente vai trazer informações da Taroba Londrina, porque 1 bilhão, você entendeu bem? 1 bilhão de reais. Essa é a quantia que teria sido sonegada em impostos no setor de café. Segundo o levantamento da Operação Expresso, a segunda fase foi deflagrada hoje em 6 cidades do Paraná. Só duas empresas de Londrina teriam desviado 110 milhões de reais, o que daria para construir pelo menos 5 viadutos, igual a um viaduto, um dos principais da cidade, que fica na Avenida 10 de Dezembro, em Londrina. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão numa ação simultânea em empresas de torrefação, corretoras e fornecedoras de café. Além de Londrina, a força-tarefa realizada pela Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Receita Estadual do Paraná e de mais três estados, realizou a segunda fase da Operação Expresso nos municípios de Maringá, Ivaiporã, Faxinal, São Jorge do Patrocínio e Jesuítas. As empresas falsificavam notas num esquema bilionário de sonegação fiscal na comercialização de café em grãos. Esses produtores, essas cooperativas produtoras em Minas e no Espírito Santo vendem diretamente para as torrefadoras paranaenses. O dinheiro sai de lá e vem direto para cá. Mas para elidir, para enganar os fiscos e não pagar os tributos, nessa cadeia, nessa venda, são colocadas empresas interpostas. Empresas fantasma, empresas de laranja, que se utilizam de situações atípicas da legislação estadual para que possa, dentro dessa legislação, omitir o pagamento do imposto utilizando notas falsas. A primeira fase da Operação Expresso foi realizada em março, quando foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva no Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Foram apreendidos celulares, computadores e documentos que deram subsídio para a continuidade dos trabalhos de investigação. Uma das empresas envolvidas emitiu 44 milhões de reais em notas fiscais. Mesmo com esse faturamento, a única dona declarou receber um salário mensal de apenas 3 mil reais e atuava como revendedora de cosméticos. Nós entendemos pela prática dos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica, por 59 pessoas que devem ser, segundo o entendimento da autoridade policial, que devem ser futuramente responsabilizadas em um processo. Nós, diante da análise dessas documentações e de todas essas mídias arrecadadas, nós identificamos novos indivíduos que foram alvos desses mandados de busca, tanto eles como as empresas que eles constituíram para atividade lícita. A quadrilha, composta por corretores e grandes empresários, tinha aproximadamente 60 integrantes, que sonegaram em torno de 1 bilhão de reais no total. Somente duas empresas de Londrina deixaram de contribuir ao ICMS com mais de 110 milhões. A maior obra aqui de Londrina, por exemplo, foi o viaduto aqui da rodoviária, custou 18 milhões. Então, seriam pelo menos 5 viadutos que nós deixamos de ter recursos em caixa, recurso líquido em caixa, para executar essas obras. Então, para a sociedade ter um mínimo de valoração, comparando com uma obra pública, nós teríamos condições de fazer pelo menos mais 5 viadutos, só com duas empresas que foram diligenciadas hoje. É, rapaz, 1 bilhão em sonegação, né? É dinheiro de um modo geral também, mas com o que foi sonegado por duas empresas, então daria de fazer vários viadutos. Ou seja, é o dinheiro seu, meu, nosso, de um modo geral também. Rapaz, a Polícia Federal está aqui tal hoje, hein? Olha, dessa vez, em ação conjunta com o BPFron, eles derrubaram a casinha de contrabandistas. E o Júnior Rocha vai trazer as informações ao vivo aqui da fronteira, os detalhes do que é que aconteceu, as informações, a nossa equipe mostra para você, Júnior Rocha, quais são as informações a respeito dessa situação envolvendo Polícia Federal e o batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar. É isso mesmo, Jéssia, mais uma situação que ocorreu em um município de fronteira, dessa vez em Guaíra, que é um local muito utilizado pelo crime organizado justamente para o tráfico de drogas, para o contrabando de cigarros, para o tráfico de armas aí também, o contrabando de armas e, é claro, também para o descaminho. Nessa situação, policiais federais e também militares que fazem parte do batalhão de fronteira, o BPFron, eles apreenderam 500 caixas de cigarros do Paraguai, ou seja, cigarro contrabandeado, um prejuízo de mais de 1 milhão e 300 mil reais para o crime organizado. Apreenderam também uma embarcação de ferro e um caminhão também. Ou seja, essa situação ocorreu no lago de Itaipu, ali nas margens já do lago. Os policiais viram uma movimentação suspeita. Quando chegaram, encontraram aí alguns indivíduos carregando caminhão. Os indivíduos conseguiram fugir ali no momento da abordagem, mas deixaram para trás um caminhão, uma embarcação de ferro e também, é claro, 500 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Vou reforçar aí mais de 1 milhão de reais de prejuízo aí para o crime organizado aqui na fronteira, dessa vez, na região ali de Guaíra. Viu, Jean? Volto com você no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha, pela informação. E, é claro, sempre importante essas apreensões, essas grandes apreensões. A apreensão é importante independente do tamanho, mas quando se retira uma grande quantidade de cigarros, essas porcarias todas de circulação, representa um duro golpe ao crime organizado e, dessa forma, devem sofrer um pouquinho mais para retomar aí. Esperamos que sim, pelo menos. E a polícia militar apreendeu mais de uma tonelada de maconha em terra roxa. Na residência dos detidos, foram encontradas ainda armas, celulares, radiocomunicadores. E quem vai trazer os detalhes é o repórter Ismael Elias. 1.670 quilos. Além disso, um radiocomunicador e também uma arma foi apreendida. A polícia recebeu a informação de que a droga estava no quarto de uma criança, em uma residência no município de Terra Roxa. Os policiais, então, começaram a receber outras denúncias e apurar demais informações. E chegaram até esta casa, que fica no município de Terra Roxa. Assim, os policiais fizeram uma vistoria na residência e encontraram no quarto da criança a quantidade de droga. Além disso, os policiais encontraram a arma de fogo, celulares e o radiocomunicador. A equipe do serviço reservado do 19º Batalhão da Polícia Militar estava monitorando um casal que mora na casa e, a princípio, já tinham denúncias contra eles. No momento da abordagem, a residência, os moradores conseguiram fugir do local. Mas a polícia segue com as investigações, para que assim eles possam responder na justiça pelo crime de tráfico de drogas. A equipe recebeu informações do setor de inteligência que um veículo utilitário teria entrado em uma residência e teriam sido descarregados diversos volumes de produtos provavelmente ilícitos. Diante dessas informações, as equipes da terceira companhia realizaram vigilância no local, foram divididas as equipes para que conseguissem fazer o monitoramento por um longo período naquela residência. Em determinado momento, viu-se que um outro indivíduo entrou lá e começou a mexer nessas mercadorias. Essa equipe que estava fazendo a vigilância chamou a equipe, apoio da equipe caracterizada, que tentou realizar a abordagem desse indivíduo, o qual se evadiu. No momento que ele se evadiu, foi possível ver na garagem volumes de alguns, alguns volumes semelhantes aos utilizados para o acondicionamento de maconha. Já no portão da residência, foi possível sentir o odor pelas equipes. Então, foi realizado adentramento, tanto para tentar localizar o indivíduo que se evadiu, quanto para verificar o que seriam esses invólucros aí, e foi constatado que se tratava disso, do entorpecente, da maconha. Foi feito adentramento na residência e dentro de um dos quartos, um quarto de criança, no caso, foi encontrado mais uma grande quantidade da droga. Foi feita a apreensão, o qual, após pesada, totalizou 1.670 quilos de maconha. Na residência, ainda foi possível identificar os responsáveis por ela, devido a diversos documentos que foram localizados e foram todas as informações encaminhadas para a polícia civil para o inquérito e, posteriormente, para a promotoria. Olha só, então, uma grande apreensão, de fato. Aí a gente acaba mostrando para você aqui na tela do Brasil Urgente. Daqui a pouquinho, também, você vai ver as informações a respeito de um brasileiro. Ladrão de banco, rapaz. Assaltante. fugiu para o Paraguai, mas acabou sendo preso lá. Hoje, ele foi enviado de volta. Trouxeram com carinho a polícia paraguaia, a justiça paraguaia, expulsou esse brasileiro das terras vizinhas aí e a nossa equipe foi a única emissora de TV a acompanhar o momento em que ele foi entregue pela Interpol à polícia federal aqui em Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho, você vai ver essas informações. Mas agora, 6h25, eu tenho um recado para você. Você que está me acompanhando com aquele problemão financeiro perdendo o sono, não sabe o que fazer para resolver o seu problema? Ah, então, veja só esse vídeo que foi preparado para você. Eu tenho um recado urgente para você que está perdendo o sono por causa do seu financiamento. Para de sofrer. Envie agora mesmo a foto do seu cardeiro de financiamento para a solução financeira. Você receberá uma análise gratuita com a porcentagem de desconto em seu caso que pode chegar em até 70% e é garantida em contrato. Não perca tempo. Livre-se hoje mesmo dos juros abusivos. Se você financiou o seu carro, moto ou caminhão, mas percebeu que está pagando por dois ou até três, a solução financeira vai te ajudar. Dê um basta nos juros abusivos, nas ligações, aquelas cobranças e ameaças de busca e apreensão. Envie agora mesmo o WhatsApp para o número que está aqui na sua tela. 45-999-77-0389 e fale com um dos especialistas. Saiba ainda como reduzir a sua dívida em até 70%. A análise é completamente gratuita e o desconto garantido em contrato. Mas para isso, dê então o primeiro passo. Entre em contato pelo WhatsApp 999-77-0389 e eu falei de solução financeira. E, claro, você sabe, hoje é quinta, amanhã, último dia útil da semana, a gente vai trazer o quadro PRF Fronteira e o Fontana Romar, policial rodoviário federal aqui de Foz do Iguaçu, mandou qual será o nosso assunto abordado aqui no Brasil Urgente. Põe na tela. E o combate ao crime organizado segue em ritmo acelerado, mas também temos muitas ações solidárias. Por isso, você que acompanha e admira o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, não perca o próximo PRF Fronteira desta sexta-feira. Até lá. Obrigado, Fontana, pela sua participação. Amanhã, portanto, por volta das seis da tarde, sempre o nosso quadro PRF Fronteira. Gente, e agora você vai ver uma outra situação que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Eu estive na Ponte Internacional da Amizade para registrar. Veja só. Esse é um outro assunto, então, que você vai ver daqui a pouquinho. A gente vai trazer agora, então, essa situação é a respeito de furto de fios aqui em Foz do Iguaçu, que o bicho está pegando também como em outras cidades da região, hein? Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação, mas agora você vai ver o que é que eu fui fazer lá na Ponte Internacional da Amizade no final da manhã de hoje. Põe na tela. Daqui a pouquinho, o pessoal prepara aí a Lauda 23 para a gente, por gentileza, porque ocorreu uma extradição. Essa extradição era de um brasileiro que estava no Brasil aprontando todas, pelo menos três mandados contra ele. O bicho fugiu para o Paraguai, no Paraguai a polícia pegou, Interpol atuando e a casa caiu. Só me diga aí, produção, se a gente pode rodar agora então? Pode ser então agora? Vamos pôr na tela para você ver o que somente a equipe da TV Tarobá, uma única emissora de TV que acompanhou essa expulsão, essa extradição do país vizinho para o Brasil. No final da manhã desta quinta-feira, nossa equipe foi a única emissora de TV a acompanhar a extradição de um brasileiro preso no Paraguai. O homem, ladrão de banco, é considerado de alta periculosidade e foi preso na região de Pedro Juan Cabaleiro, fronteira com o Mato Grosso do Sul. Além de roubo a banco, o homem possui outros indicativos de crime e estava com três mandados de prisão em aberto por roubo, furto, posse ilegal de arma de fogo, falsificação de documentos públicos e homicídio. Após ser localizado pela Interpol, a Polícia Internacional, ele foi levado à região de Cidade do Leste, onde permaneceu preso até a entrega na doana da Ponte Internacional da Amizade. Cinco viaturas da Interpol e Polícia Nacional Paraguaia foram utilizadas na escolta. No lado brasileiro, três viaturas da Polícia Federal e dez agentes, mostrando a preocupação com a segurança, visto que existia o risco de tentativa de resgate por parte de organizações criminosas atuantes na fronteira. O preso chegou encapuzado, procedimento de praxe da Polícia Paraguaia. Após a entrega, passou pela imigração e, na sequência, é encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanece preso. É claro, a gente traz as informações para você, sempre atualizando o que ocorre na região de fronteira e muito mais também. Claro, todos os detalhes sempre aqui no Brasil Urgente Regional e também nos nossos telejornais. Mas agora eu volto a falar com o Júnior Rocha. Agora sim, vamos falar do ladrão de fios, rapaz. Você viu antes algumas imagens ali, o que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu também na manhã de hoje, mas a atuação foi da PM. E o Júnior Rocha vai trazer as informações ao vivo aqui no Brasil Urgente sobre o que aconteceu em mais esse caso, mais uma vez, furto de fios de cobre e esses fios de cobre normalmente são utilizados para sustentar o vício. Me parece, inclusive, me parece que o rapaz que foi preso, ele confirmou que é o usuário de drogas, Júnior. É isso mesmo, já essa situação ocorreu aqui no município de fronteira e essa é uma situação que ocorre rotineiramente aqui em Foz do Iguaçu. Esses fios de cobre são utilizados muitas vezes por usuários de drogas, essas pessoas que já estão aí, a gente pode dizer, no fundo do poço mesmo, que precisam furtar muitas vezes, precisam roubar justamente para basicamente controlar ali o seu vício, pagar a droga que utiliza. Infelizmente, muitas pessoas vivem nessa situação, no caso deste homem não é diferente, ele relatou ali para as equipes, para as autoridades que ele é usuário e que iria pegar esses fios ali para vender e trocar justamente ou por pedra ou até mesmo por maconha. É uma situação muito complicada, ele foi preso em flagrante, poderá responder agora pelo crime, foi preso nessa situação e os fios foram todos aí apreendidos, recuperados, mas é uma situação muito complicada. Inclusive, recentemente, algum tempo atrás, ali naquela pista de caminhada que foi feita ali na região da Vila A, na Avenida Araucária, um pouco antes ali de instalar em todos os postes, houve também o furto aí de fios justamente para a mesma utilização, trocar por droga, vender e, é claro, financiar o vício. Infelizmente, é uma situação que se perpetua aqui em Foz do Iguaçu, uma situação muito complicada por conta dessas pessoas, mas as autoridades estão no pé e, é claro, dando prejuízo também para a criminalidade, viu, Jean? Volto com você no estúdio. Olha, obrigado, obrigado, Júnior Rocha pela sua participação e só reforçando que a moto que ele estava utilizando, inclusive, é uma moto furtada, né? E aí, você que trabalha muitas vezes o seu sangue por algumas situações para evitar problemas sérios, luta para conquistar o seu bem, e aí, vem o malandrão e leva embora, né? Mas até para isso já tem solução. Bem, quero te contar que a Bem Protege, que a proteção veicular, ela oferece serviços completos para a proteção do seu veículo, carro, moto, caminhão, frotas e automóveis de aplicativo também. Pode ser carro novo, pode ser aquele carro mais antigo, você pode ser de Foz do Iguaçu ou de qualquer cidade que está nos acompanhando nesse momento. Eles atendem você e pagam 100% da FIP. Bateu, capotou ou o que for, eles te pagam o valor certinho. Furto, roubo, acidentes, desastres naturais, incêndio, contra terceiros também. A Bem Protege também oferece carro reserva e assistência 24 horas. Pane seca, já teve? Pane mecânica ou qualquer problema? Tem guincho e claro, buscam você onde você estiver e ainda oferecem táxi e hotel para você, olha que legal. Perdeu a chave ou precisa de um chaveiro? Tem também. Furou o pneu? A Bem Protege vai te socorrer. Tem assistência jurídica, então faz o seguinte, mande o WhatsApp agora, o número está aqui na tela, 99821-0603. Mas presta atenção, óbvio, vem cá, presta atenção, porque o preço já é mínimo e se você falar que viu aqui no Brasil Urgente, o Tiago vai te dar mais um desconto especial, olha que legal. Então manda mensagem e diga que o Jean garantiu aqui, ó, desconto especial na proteção do seu carro, beleza? Mas tem que falar que assistiu no Brasil Urgente, ok? Combinado? Bem Protege a Proteção Veicular do Brasil. E eu vou agora para um rápido intervalo, um pé lá, outro cá e eu já volto com mais informações aqui no Brasil Urgente. Música 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 Música